Trago a Vossa Majestade uma mensagem do governo provisório. O Dom Pedro II é de fato uma figura que encarna em si aquilo que o Brasil tem de mais virtuoso. Em termos de inteligência, em termos de amor pelo país. Ele se preocupava tanto com o país, que ele dizia que se os brasileiros não quisessem como imperador, ele seria professor. Ele valorizava muito a educação dos brasileiros, inclusive a preservação das nossas memórias, da nossa raiz mais longínqua, que seria os índios. Ele chegou a fazer um dicionário tupi português, de próprio nome. Olhar para a perissão é enxergar nele um símbolo vivo dessa ideia de Brasil. Um Brasil que quer chegar longe. O Dom Pedro II é um Brasil que quer chegar lá no Brasil, que é um Brasil que quer chegar lá no Brasil. Tivemos, após a queda do regime monárquico, um patriota como o Dom Pedro II. A República, a partir do instante que o golpe da República é feito, uma das premissas era que eles convocassem um plebiscito para que o povo escolhesse qual regime deveria ser seguido, o republicano ou o imperial. Imagine o que seria tentar se guiar por uma bússola sem os pontos cardeais. Você simplesmente não saberia em que direção está indo. Ficaria perdido e impotente, diante de intempéries e calmaria sem fim. É isso que o Brasil fez com sua história. Nossas principais referências foram apagadas, destruídas, vilipendiadas. E entre tantos pontos falsos remarcados, estamos reencontrando aos poucos o nosso norte magnético. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí